Oi, tudo bem com vocês? Olha só, gente, que gracinha! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa rosinha aqui, que é super fácil de fazer e serve para usar em vários trabalhinhos. Você vai pegar um pedaço de feltro, cortar em círculo, assim como esse daqui, e vai começar a cortar aqui na beiradinha, olha, mais ou menos um centímetro, tá bom? Aí você vai cortando em volta desse círculo, sempre mantendo a mesma largura, para ficar bem bonitinho no final, né, para montar nossa florzinha. Olha só, essa florzinha fica uma graça, gente, para aplicar nos trabalhinhos, como garrafa, caixinha, para fazer tiara, prender trocinho de cabelo. Eu vou estar sempre fazendo aqui um trabalhinho que a gente vai usar essa florzinha, tá bom? Aí a gente corta até aqui, no final, olha só, aí deixa assim, esse pedacinho, aí vai ficar uma tira assim, olha, gente, tá vendo? Aí aqui, no comecinho, aqui onde a gente começou a cortar, aí você vem aqui e corta fazendo ondinhas, olha só, subindo e descendo. Formando a pétala da nossa rosinha, olha só. Até o final dessa tira, olha, fazendo e cortando assim em ondinhas, olha, até no final para formar a pétala da nossa florzinha, tá bom? Eu vou pegar uma aqui, que já tá toda cortadinha, olha só. Aí, vocês vão vir aqui no comecinho, na pontinha, né? E vai começar a enrolar. Olha, vem aqui na pontinha, enrola, formando um botãozinho. Olha só como já tá ficando a nossa rosinha, já tá formando ela, né? Já tá ficando bem bonitinha, né, gente? Olha só que graça. Aí, vocês vão enrolando, ajeitando ela, tá vendo, ó? Aí, você, é, quando vocês vão começar a cortar, né, que eu falei pra vocês, na hora de vocês cortar o círculo, vocês cortam sempre assim, na mesma largura, tá bom? Porque aí, no finalzinho, ó, fica bem certinho pra gente enrolar. Olha só que gracinha. Aí, aqui no fundinho, ó, esse pedacinho aqui que a gente deixou, vai ser o fundinho da nossa flor. Olha como casa direitinho, gente, que graça. Eu sou apaixonada por essa florzinha. Eu amo fazer ela, olha só. Aí, aqui, vocês vêm com a colinha. Essa é aquela cola que eu usei na caneta, tá, gente? Com aquela que eu fiz com flor de fita de cetim. Essa cola é de isopor, papelão e emvela. Aí, vocês vêm aqui no fundinho da flor. E passa bastante cola nas altinhas, olha. Essa é diferente daquela que aquela lá já é... A gente já vai enrolando ela com a cola, né? Essa aqui, não. Essa aqui, a gente vai passar a cola só no final. Tá vendo? Aí, vem aqui... Com esse pedacinho que vai ser o fundinho, ó. Ele cola aqui por cima. Ajeita bem, ajeitadinho aqui no final. Olha só. Olha que gracinha, gente. Fica perfeito, né? E pra dar um charme a mais aqui nessa florzinha que já tá linda, nós vamos pegar bem aqui, ó. No meinho dela. Olha só. Bem aqui, a gente vai colocar um pouquinho de cola. Colocar um pouquinho de cola aqui bem no meinho da nossa flor, olha. Vamos pegar um botãozinho, uma bolinha assim, ó. E vamos colocar aqui, né? Olha só. Olha que charme, que coisinha mais linda, gente, olha. Olha só. E assim a gente formou a nossa rosinha. Tá vendo que fácil? Né? Olha só. Muito obrigada e um beijo pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.